E agora é hora da gente falar de esportes, não é isso? Vamos falar agora com o Matheus Medeiros. Tá tudo bem, Matheus? Beleza pura. O que você traz de novo? E aí, hoje é mata-mata, né, Jorge Vá? É. A gente ontem falou sobre o mata-mata do Atlético na Copa do Brasil. O Atlético acabou sendo desclassificado contra o Vasco e hoje é Goiás em campo. Hoje o Goiás recebe o São Paulo no jogo de ida lá no Morumbi. Semana passada a vantagem foi tricolor. O São Paulo abriu 2x0 de vantagem, só que o Goiás está com umas mudanças muito importantes, né? O técnico Wagner Mancini acabou de chegar, esse já vai ser o primeiro jogo dele. Tá focado na decisão e ele acha que o Goiás tem totais condições de reverter essa situação. Vamos ver o que ele disse ontem na sua apresentação. Eu vou te falar uma coisa na sinceridade. Por tudo que eu já vi no futebol, o jogo não tá decidido. 2x0 pro São Paulo, o Goiás teve um atleta expulso no primeiro tempo, saiu até na frente, o gol foi anulado. Aí fez um jogo duro com o São Paulo mesmo assim e acabou tomando o segundo gol no final do jogo. Tudo pode acontecer a partir do momento que você tem o VAR no jogo, né? O São Paulo também pode ter um atleta expulso no começo do jogo. A gente pode sair na frente. Então tem muitas variáveis no jogo de futebol que podem nos dar a possibilidade de reverter o placar. Mas eu acho que um jogo de futebol vai sempre estar aberto. E eu acho que o Goiás tem que mostrar pelo menos competitividade. É essa competitividade que a gente aguarda do Goiás já há algumas rodadas na Série B. E dessa vez o técnico Wagner Mancini nem teve tempo de ajustar o time. Deve usar inclusive a formação que vinha sendo utilizada pelo técnico anterior, o Márcio Zanardi. Enquanto isso, do outro lado, o São Paulo vem com força máxima. Mas é um confronto aberto sim. Mata-mata é sempre diferente. Temos expectativa de casa cheia. Estádio Alipinheiro vai estar lotado tanto da parte do São Paulo quanto da parte do Goiás. Pouquíssimos ingressos ainda estão disponíveis. Então tudo para um grande jogo, viu, João Devar? Ô Matheus, você que entende futebol, o que pode significar, por exemplo, o Goiás não vinha bem na Série B e agora na Copa do Brasil também levou esse revés aí, 2x0. Chegada de um técnico novo, o time é o mesmo. E aí? Mas sempre muda o ânimo, né? Muda. O ânimo muda quando o técnico chega, tanto que é constante a gente ver no futebol. É um time vendo uma sequência de derrotas, o técnico cai. Contrata um novo técnico, aí esse time que não dava nada certo, simplesmente ganha por uma motivação extra. Isso é comum no futebol, a gente vê isso corriqueiramente toda temporada. E agora, um mata-mata, né? Um mata-mata também dá um estímulo extra. O mata-mata tem uma premiação maior. É comum os jogadores darem aquele algo a mais nesse tipo de partida. Só que do outro lado, o São Paulo também vai fazer isso. São Paulo, inclusive, não poupou ninguém no fim de semana. Pela Série A, o Tricolor bateu o Flamengo no domingo com força máxima e deve manter o mesmo time para hoje. É um jogo dificílimo para o Goiás, principalmente por causa da vantagem de 2x0 do São Paulo. Só que a gente já viu de tudo do futebol, como o próprio Wagner Mancini falou. Está em aberto. Está em aberto, né? Então, hoje tem... Que hora que é o jogo? O jogo é às 9h30 hoje. 9h30? De novo esses horários terríveis? É 8h, desculpa. 8h. Acabaram de me corrigir aqui. É tanto jogo, né? O jogo é 8h à noite, exatamente. 9h30. Tivemos vários jogos ontem da Copa do Brasil. Está certo. Vamos bater no São Paulo hoje, vamos bater no domingo. Isso. Domingo é mais difícil, né? É o Atlético, né? É o domingo é mais difícil. O Atlético é o novo treinador também, o Humberto Louser. Está certo. Mais alguma coisa? Por hoje é isso, Eudevá. Amanhã eu volto com os melhores momentos dessa partida. Tá, traga muitos gols, tá? Do Goiás. Tomara. Tá bom. Valeu. Um abraço. Obrigado, Matheus Medeiros.